Então, e preparo. Mas esse preparo na enfermagem é diferenciado. Não é apenas aquele preparo técnico. É aquele preparo de postura, de moral, de amor, de empatia. Porque se na enfermagem, quem está engajado na enfermagem, não tiver isso, não fica na profissão. Não fica. Porque todo dia, uma vida é tocada pelo enfermeiro. E também, uma vida toca no enfermeiro. Não é assim que funciona? Todos os dias. E essa dedicação que vocês têm de chegar a um ente que vocês nunca nem viram na vida, mas você dedica para o mesmo amor que se fosse tratar de um filho. Cuida, né, Perú? O mesmo carinho, a mesma dedicação. Então, é isso que eu falo para vocês. Se não tiver esse amor, não fica na enfermagem. Aquela pressão que vocês trabalham. Porque tem dia, que eu vejo ali naquele hospital, que a enfermagem trabalha como se fosse um campo de guerra. É aquela pressão, aquela decisão que você tem que tomar. A pressão da situação, que você tem que tomar uma decisão muito importante. Maria Ângela, quanto tempo que você está ali, é de março. Todo mundo, todos vocês, eu vejo. Só que esse campo de batalha, eu vou falar que graças a Deus, nós estamos aqui. E é isso. Eu tenho para vocês extremo respeito. Parabéns a todos.